Fala rapaziada, começando em mais um videozinho com vocês, bora aqui continuar as nossas entreguinhas Eu acho que hoje ou amanhã... Ih, o cachorro, cachorro, vai atrás do cara lá 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 Opa, vamos, vamos junto, vamos junto, vamos junto Pega, 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 pega ele, rapaz As paradas acontecem do lado assim, o cachorro indo atrás do cara Eu não vou mais pra lá, porque daqui a pouco vem a polícia Olha o cachorro, aquele cara lá vai cansar, mano Tem certeza que, cara, olha o carro, passa por dentro do carro, mano, que mentira, velho Que isso, jovem, vocês acabaram de ver um cachorro atrás de um cara, mano Vai falar que você vê isso em algum outro lugar, cara A gente começou a gravar, do nada, ver um cachorro atrás de outro, velho Um cachorro atrás de outro é foda, né, chamar um cara de cachorro Ó, 21 mil, mano, por que a gente tá fazendo com esse tanto de dinheiro na mão, cara? Nossa, cara, tô um treto ali ainda no chat, mano Tô gravando em sequência, hein Muita gente gosta que eu gravo em sequência, né, pra ter mais sentido aí a história Então tô gravando em sequência Vamos pegar aqui a nossa bros Mano, guarda essa moto Essa polícia vinha, eu jogo tudo no chão Nossa do céu, a polícia passou a mil aqui, mano, tem que jogar tudo no chão, velho Puta que pariu, mano Joguei tudo no chão, que se foda Ainda bem que a polícia não parou, velho Eu esqueci de ouvir o tiro, porque eu também ouvi tiro, vocês ouviram? Eu vi os tiros lá no fundo, lá, velho, se for atrás, mano Nossa, velho, calma aí, mano Agora a gente... Eu joguei 21 mil em dinheiro sujo fora, velho Tive que jogar, mano Não teve escolha não, senão a gente ia... Caralho, ainda joguei um monte de... De aquário no chão ali também, velho Calma aí Tem uns tiros pipocando lá atrás Tá, nossa moto ninja tá tranquila, ela tá tranquila Vamos respirar um pouquinho, vamos dar uma volta por aí Vamos pegar aqui a ninja, cadê ela? Puta que pariu, velho Essa foi... Olha o estilo pipocando lá atrás Vamos lá, vamos chegar perto, tá ligado? Vamos tão perto, né, eu não sou idiota Deixa eu cancelar essa missão aqui Que só tem um Eu tô vendo os tiros ali em cima, tá ligado? Eu vou andar por aqui, mano Se a polícia me parar, não tem nada mesmo Tá tranquilo Passa por aqui Eu vou ver os tiros, velho Mano, eu não sei como que a polícia não me abordou, cara Esse tiro me ajudou Me salvou esses tiros Não é nem tá Tô entendendo, cara Eles iam voltar pra me prender, tá ligado? Pra me algemar, mano Meu Deus do céu Será que a gente passa lá dentro da favela, velho? Pra dar uma olhada Eu sei que vocês estão loucos que eu passo lá na favela, né, velho Seus filha da mãe Porra, aí é foda A gente passa lá e toma bala, velho Você é louco? Vou passar lá perto de novo, velho Ali tá a garagem Vou passar perto lá, velho Acho que eu não vou entrar na favela, não Acho que já foi muita sorte por hoje, hein Foi muita sorte Acho que não é bom abusar muito Já perdi muito dinheiro, sujo Mais ou menos 50 mil Deixa, tem mais 34 lá pra entregar Tá tranquilo Pô, acho que eu passei direto da favela Eita porra A entrada da favela é aqui Vamos devagarzinho, opa Eita porra Olha o pipoco, mano Cê é louco, tio O cara meteu bala ali, velho Nossa, mano Deixa eu mandar mensagem pra geral aqui, ó Já mandei nem legal ali, ó Tá rolando tiroteio na favela do japa Cê é louco, alertar, né, velho Vai que alguém tá indo pra lá Mano, na moral Minha intenção era entregar tudo isso aqui, velho Mas como a polícia tá muito perto A polícia tá muito perto, cara O que que eu vou fazer? Olha o tanto de polícia que tem, mano Eu vou deixar aquilo lá quietinho O que que eu vou fazer? Hum, o que que a gente pode tá fazendo agora, velho Agora Vamos voltar ali na agência Não, vamos lá na casa Vamos lá na casa que a gente junta Aquele dinheiro sujo que a gente tem Guardado lá na moto Com o da casa E vamos ver quanto que a gente tem Aí a gente pega e entra em contato lá com os caras lá da facção Aí a gente pega e lava, tá ligado? Isso aqui que a gente já tem Aí depois a gente entrega o... Aquele restante do peixe E começa a fazer meta, mano Meta dos caras, né Vamos ver, vamos ver Vamos sentar o pé aqui Vamos lá na casa Vamos conferir quanto que a gente já tem ao total Ao total Foda que eu joguei muito dinheiro fora ali, né, mano Mas, ó, quase que eu me ferro Foda que... Não, não tinha escolha, né, mano Vocês viram a polícia, né Meu Deus do céu Chegando aqui na casa Vamos guardar isso aqui Vamos guardar Agora vamos aqui pegar A Bross Pegar todo o dinheiro suficiente na Bross Veículo Bross Pegar 68.250 Ó, 68.000 Vai, vai, vai Guarda Vou dar chance ao azar, não Vou entrar na nossa casa Mas aí a gente já tá tranquilo Aí, pronto Estamos aqui na nossa casa Que era pra ser do líder, né A gente pegou Sem querer Não foi por querer Vamos colocar 68.250 Vamos ver quanto a gente tem o total 324.400 de dinheiro sujo Tranquilo 324.000 Vou mandar uma mensagem pra ele Falando assim Eu tô com 324.400 de dinheiro sujo Quanto fica Se eu for lavar com você agora Vou mandar uma mensagem pra ele Meus contatos Ele é o Yuri É o Yuri aqui Aí, mandei a mensagem pro cara lá Vamos ver Vamos ver o que ele vai falar Se ele vai lavar 324.000 Se ele falar pra mim Que faz uns 250.000 260.000 A gente lava logo Já lava Fica tranquilo Já fica ali com uns Quase 400.000 Meu banco Que é um dinheiro top Vou esperar aqui a mensagem dele Vocês falaram também Pra me trocar de roupa Né cara Deixa agora Nesse vídeo aqui Que eu vou ver Deixa aí Se você quer que eu troque A roupa ou não O cabelo eu não vou trocar Só a roupa Se você quer que eu troque A roupa ou não Deixa nos comentários Aí Que aí Lendo os comentários Eu vou saber Se eu vou trocar a roupa ou não Se todo mundo quer isso mesmo Porque aqui tem a opção De salvar Tá ligado Aqui já tem minha roupa Padrão salva Aí eu posso ir lá Comprar outras E vir aqui salvar Aí quando eu quiser trocar Eu troco Mas eu vou trocar só a roupa Deixa aí nos comentários Não esquece não Beleza Beleza Aí nos próximos vídeos Futuros Aí eu vou Tá trocando a roupa Que vocês sabem Que eu gravo muitos vídeos Em sequência Então Assim que é bom Pra nunca faltar vídeo Pra ter vídeo todo dia Todo dia Meio dia Tô ligado que vocês comem pra caramba E eu tô aqui esperando A mensagem do cara Vem aqui na agência Estamos aqui O que que eu vou fazer Então Eu vou Vou tá botando esse dinheiro Lá na brosa Vamos pegar aqui Ela toda Dinheiro 324 mil Tá Peguei Vamos aqui Vamos sair Vamos lá na brosinha Vamos botar tudo lá Aí quando eu chegar lá Eu puxo a brosa E dou a ele o O money Pegar Bros Veículo Cortar mouse Colocar Dinheiro sujo 324 Sai da moto Guarda veículo Vamos pegar aqui a nossa ninja Aí Caralho Agora vamos lá na agência Ele falou pra gente ir lá na agência A agência está aqui Vambora fazer Simone Vamos aproveitar Já que a polícia tá aí rondando Vamos aproveitar De novo Vai errar Melhor o caminho Por aqui Cidadão Por aqui Passando a lombada Ele quebrando a lombada Eu não vou acelerar muito aqui Porque né Eu não quero morrer Eu não quero morrer Vamos sentar o pé Ui Filho da mãe Quase Foda de passar com essa moto rápida Lá na frente da cidade Que tá cheio de polícia Eu quero Chamar a atenção Então vamos devagarzinho Até porque os caras lá Não pode tristar com a polícia Que a gente tá tudo sujo lá Porra A gente tá com uns 350 mil A gente jogou fora lá Mas Novamente não tinha escolha Ou jogava fora Ou podia ser preso Bora lá Bora lá Os caras tão ali Vou dar um papo com eles lá Vamos ver o que a gente pode estar fazendo nessa parada Olha os caras aí 151 Por que tu não me falou? E aí mano Tranquilo? Só pra zoar ele Só pra zoar ele O cara te falou aí a parada? Calmei, calmei Que eu tenho que pegar ali Vem direto Vem direto pra mim Pô Comprar os 951k Deixa eu pegar o dinheiro Deixa eu falar mesmo Deixa eu não saber O que eu ia comprar não Vamos guardar o veículo Vamos aqui pegar a nossa prózinha Nem sei quantos por cento o cara fazer Fazer o que né Tem que lavar essa porra Vamos pegar 324 Bora lá Não dá sorte pra azarão Só pra ele chegar aí Eita porra Era só subir aqui Mas tá tranquilo Aí bora lá Bora lá Ah mano Tá complicado Tenta dar um tiro pra cima Lá na favela Que eles aparecem Ô mano Alguém me dá um empurrãozinho Só pra tirar esse capacete Pior né Que tá cheio de... Dá onde você sair mano Rapidão Pode seguir a vida aí mano Tô negociando Falou, falou Isso é assim aí É isso Aí Aí É o que tem né Tá difícil hein Porra a polícia tá A polícia me pegou Quase me pegou Tive que jogar um monte de coisa fora Poxa vida hein Joguei dinheiro sujo fora Deixa eu te pagar Bora lá Para aí número 6 Deixa eu te empurrar Pronto Valeu Ô cidade não tem como Vamos dar uma licencinha Esse cara tá seguindo Que é nosso dinheiro Porra Calma aí Que a gente vai só calcular aí A gente manda Tranquilo Fazer um desconto bacana pra você Um monte Aí fim 210 cara Cês não conhece ninguém não Tá querendo vender Corre bastante Conhece ninguém Tá querendo vender Um camaro aí não Camaro usado Comprando Corre bastante Corre Tá fazendo um cálculo lá hein Até agora É no segundo Que eu vou receber não Mas como ele já lavou Ninguém que pode ser preso É no tesouro Aí tem Caralho Ele é boa hein Entra no carro hein Tranquilo De boa Que carro é esse Caralho Caralho A motinha aqui ela é boa pra caramba mano Pega uns 340 340 340 e pouco Qual que não descarta dessa porra Mano Sim Tô ligado já Ele vai ali no banco Eu te passo a ganha Você já deposita Ah de boa tranquilo Rapaz Quando eu for pegar um carro desse aqui Acho que O pessoal já vai ter uns 30 desse Que coisa é isso hein Bichinha cara hein Aê Deixa eu estar aguardando ali Calma aí 240 mil 240 mil 240 43 mil né Vamos depositar aqui 243033 O cara fez um cálculo ali do caralho hein 388 Não é isso mesmo Agora tem que fazer isso né É o jeito de ganhar uma grana Vê como levar lá de volta Só pegar meu carro lá Minha moto Claro mano Não tem Quando assim Se você quiser Pra ser um russo Fazer parte da nossa máfia aí Ah pode acelerar A gente pode tá tentando fazer A gente pode tá tentando fazer o recrutamento Se eu aí Ah tranquilo Tranquilo Esse negócio de máfia Entra em gráfico Esse negócio eu não sei ainda Cara porque Que foi o que você Tá falando com ele não tá É aquele negócio do YouTube Cara Cara tem que saber Porque o YouTube é foda Negócio de facção Essas coisas assim O YouTube pode Pode dar merda no YouTube Tá ligado Pode dar merda comigo No YouTube Valeu aí mano Eita Deixa eu fechar a porta aqui Aí Acho que a porta deu uma Aí fechou Valeu Quando tiver um dinheirinho sujo mais Mais ou entra em contato aí Tranquilo mano Falou Falou Agora vamos fazer aquele anúncio né Vai Twitter Compro Camaro Usado Pago bem Vamos ver se tem alguém Camaro usado né mano Cê é louco Vou pagar 420 Se o cara pode vender 380 mano Vamos ver se alguém vende né 380 mil a gente já tem mano 380 mil Fora aquele dinheiro Se a gente perder Mas tá tranquilo Cara tem muita polícia Mas pra gente tá fazendo Que que eu vou fazer mano Eu vou Pegar o trampo Lá em cima de meta né Vou tá pegando as meta E guardando Tá ligado Que aí Enquanto isso né A gente vai juntando mais dinheiro Deixa eu pegar aqui meu veículo O objetivo nosso É pegar nosso camarim né Nosso camarim Mas ainda eu acho que no Próximos vídeos Uns dois vídeos A gente pega esse Camaro Vai 388 mil É um mono e bom Cara Deixa eu ver aqui uma parada Será que a gente tá aqui na agência de emprego Sabe aquele emprego Que o cabo Tá tirando um pouco de dinheiro agora Deixa eu sair aqui Será que aquele emprego que a gente fez De fazer entrega na Não era dos aeroportos O cara falou que podia usar moto Que o patrão deixou Vamos ver aqui Já que a gente não vai entregar mais peixe por agora Deixa eu ver Qual que era Piloto de carga né Agora vamos cancelar aqui a missão Aí pela missão A gente já sabe Tá ligado Acho que não Não falou valor né Putz Acho que é isso Não falou valor Mas já que é a parada dele legal Lá pra cima A gente dá uma checada né Se for A gente pode arrancar um dinheiro bom lá Naquela porra Arranca o dinheiro Até a gente pegar o valor do Camaro Sete cargas Vou pegar aqui a nossa H2 O que é isso O que? O veículo tá aqui fora Ah tá Nossa Que idiota Minha moto tá aqui Esqueci Vou fazer o seguinte Vamos lá em cima Cadê? Se eu não me engano É aqui que a gente tem que vir A gente ir lá pegar a carga Vamos embora lá pra cima Mas bom que agora a gente vai Pegar um retão lá E a gente vai sentar Ele com o pé com essa moto Chega lá bem rapidinho Bem rapidinho Nossa quase com o cara lá embaixo A moto não freou Cara Aí a bichinha tá bebendo gasolina Olha isso Vocês vão reparando Que os vídeos estão É um vídeo Mas tá ficando grande É outro teste Que eu tô fazendo Vamos ficar essa semana Com os vídeos Grande De meio dia Quero ver o que vai acontecer É só um teste Vamos sentar o pé aqui Senta o pé Ó Primeira pessoa Que bonita Olha Ali tá falando que é 200 Mas é bem mais Ponteiros Travando 200 Nossa Tirei o fino ali Nossa Aqui tive que passar um mais Rapaz Cheguei o fino ali Puta que pariu Vamos chegar até lá De primeira pessoa Eu sei que é meio tenso Ficar jogando de primeira pessoa Que muita gente não gosta Então vamos chegar até ali Já tá chegando mesmo Até pra mim Fica ruim De primeira pessoa O que é isso Jovem Eita Nós Vê como é que a gente Vai entrar agora Ah Tem aquilo Dá pra entrar Caralho Botaram radar Botaram as paradas loucas Aqui no aeroporto Vamos secar aqui Aqui Pegar carga Vamos fazer um teste A gente vai pegar Sete aqui Não tá pegando Deixa eu tomar uma limonada Aqui né Porque senão Daqui a pouco eu morro Comer um taquinho Tomar uma limonada Eita Não vai não Cadê as paradas É acho que não tá dando não Cara Não tá dando não A gente vai ter que fazer A parada meta mesmo Véi Não tô conseguindo Pegar carga aqui Véi Mas ainda acho Que tem que usar avião Aqui Que ele cara deu um Deu um treta hein Eu tô achando que aqui Tem que usar avião Talvez o admin Colocou agora Só com avião Tá ligado Se for A gente tem que usar avião Pra pegar aquilo ali Então deixa quieto Vamos ali pegar O emprego de metanfetamina Tá aqui do lado Aqui já mesmo Deixa eu deixar aqui Minha moto O vídeo a gente vai pegar a meta Lavar E vamos logo fechar Essa porcaria De dinheiro Pra gente pegar aquele Camaro top Beleza Então espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Favorita Convida o pessoal Pra visitar o canal Valeu Falou Fui Tchau 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 I wonder what went wrong